Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília está entrando no ar ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live aí do nosso querido Ponto de Virada, live que vai transformar completamente quem você é e consequentemente transformar a história do filme da sua vida, dia 18 de outubro do ano de 2021, o único 18 de outubro do ano de 2021 da história da sua vida, da história da humanidade, não deixe de aproveitar esse dia ao máximo, não deixe de aproveitar aí a oportunidade que esse dia lhe oferece para que você possa mergulhar para dentro de você, para que você possa ir buscar dentro de você toda a força de amor potencial que nós temos dentro de cada um de nós, existe uma chama divina de amor, de luz dentro de cada um de nós, da qual todos nós somos feitos, existe um potencial amoroso dentro de você, um potencial de explosão de amor dentro de você, ele está aí, é uma chaminha, está aí esperando com que você se volte, esperando que você se conecte novamente com ela, esperando que você se volte para dentro, que você passe a sentir esse potencial de amor tomando conta do seu corpo, fazendo com que você se encontre novamente com quem você é de verdade, fazendo com que você retome aí a harmonia com a sua essência, a harmonia com quem você é de verdade, a sua essência, um potencial de luz e de amor, é isso que você é, na verdade é isso que você tem dentro de você, e aí não deixe aí de esperar que esse dia, não deixe de trabalhar, né, para que nesse dia você volte a pra dentro de você, você volte a se conectar com toda esta potência que existe dentro de cada um de nós, com toda esta potência de amor que existe dentro de você, cada célula do seu corpo está potencializada de amor, cada átomo que existe no seu corpo se encontrou com outro átomo justamente porque estão vivenciando uma linda história de amor que gera a vida, a vida de cada um de nós, na verdade nada mais é do que esta força de energia potencial amorosa, tantas forças de energia consciente e amorosa que se juntaram para poder gerar a vida a você, para poder te dar a oportunidade de você experienciar a sua vida para que você possa aí vivenciar experiências, emoções, novas descobertas, novos conhecimentos que só vão te dar gerar a oportunidade a cada dia que passa de você se tornar um ser humano amorosamente, muito melhor, muito maior e você pode fazer isso na verdade todos nós, a partir do momento em que despertamos o amor que temos dentro de cada um de nós podemos atingir a grandeza da nossa existência, é uma grandeza completamente diferente da impressão causada pelo nosso ego pelas nossas experiências mentais, aquilo que nós criamos como imagem de nós mesmos, não chega a um décimo daquilo que você é de verdade do potencial que você tem dentro de você, nossas imagens criadas pelo nosso ego limitado simplesmente não consegue dimensionar o tamanho do poder de amor que você tem dentro de você e que pode gerar coisas absolutamente fascinantes como experiências de vida, absolutamente extraordinárias, absolutamente maravilhosas não deixe de se conectar hoje ainda com a sua essência de amor, não deixe de se encontrar com você mesma com você mesmo, não deixe de se unir novamente a sua essência se tornando um só com ela gerando então realmente um ser humano afinado com a sua existência afinado com a sua essência, com a sua origem que é um potencial de amor absoluto, absurdo quando você se reconectar com você mesmo, quando você voltar ao seu lar for pra dentro de você, sentir este amor percorrendo todo o seu corpo sentir que você realmente de verdade é uma união de força potencial quando você estiver em contato com todo este poder de amor trafegando pelo seu corpo, trafegando por todas as partes do seu ser quando você se unir novamente a sua essência de luz amorosa você simplesmente vai começar a sentir, enxergar, vivenciar uma vida completamente diferente, esquece tudo o que passou esquece tudo o que aconteceu, esquece tudo o que ficou pra trás são 9 horas da manhã e 13 minutos do dia 18 de outubro do ano de 2021 a partir de hoje você pode renascer para a sua história a partir de hoje você pode renascer para a sua vida a partir de hoje você pode se conectar com uma força potencial de amor que existe dentro de você fazendo com que você passe a enxergar tudo de uma forma diferente e a partir de então, a partir deste minuto pra frente você simplesmente se conecte a todo um universo de amor que está à sua volta fazendo com que você simplesmente, literalmente, exploda de amor nesta terra exploda de luz nesta terra e simplesmente entenda o tamanho da sua grandeza o tamanho do ser humano que você é a força potencial de amor que existe dentro de você que é capaz de transformar qualquer circunstância, qualquer situação que é capaz de transformar você completamente por dentro despertando você aí para uma nova consciência uma consciência em que você consegue enxergar as coisas de uma forma muito melhor de uma forma dimensionadamente maior fazendo com que você aí sim entenda a beleza entenda a grandeza de estarmos aqui vivenciando este momento único de aprendizado e de crescimento em amor que cada ser humano está vivenciando no exato momento em que está presente nesta terra todos os nossos irmãos e irmãs de alma todos estão trafegando nesse momento em seu trajeto de aprendizado e crescimento no intuito de explodirem de amor nesta terra e que você seja a pessoa que vai conseguir iluminar a pessoa que vai conseguir gerar amor para tantas pessoas fazendo com que a sua vida se transforme completamente da água para o vinho completamente e aí sim você entenda um pouco mais a respeito de quem você é de verdade quem você é em essência e não aquilo que ficou armazenado dentro de você aí e é formando sombras, obscuridades, medo, angústia, ansiedade que nada mais é do que impressões que ficaram guardadas dentro de você mas que nós através desta força potencial de amor que permitimos que seja percorrida em nosso corpo físico vamos eliminando através da luz gerada pelo amor nós eliminamos as sombras da obscuridade as sombras que estão aí causando tanta dificuldade tanta dor e tanto sofrimento no correr de nossas histórias e no correr de nossas vidas como é que nós fazemos isso? como é que nós podemos então gerar este amor tão potente tão profundo dentro de cada um de nós que vai nos gerar tanta luz, tanta força tanta fé, tanta coragem, tanta confiança tanta alegria, tanta felicidade tanta luz dentro de cada ser humano como nós podemos fazer isso? hoje eu vou te passar aí, como todos sabem eu não sou o coach, eu sou um diretor e hoje eu vou passar um procedimento que nós usamos no cinema, nas novelas, etc e tal que vai te ajudar a eliminar uma grande parte aí de coisas imprestáveis que nós carregamos dentro de cada um de nós de coisas que não valem um segundo da nossa existência e que nós ficamos carregando como objetos imprestáveis aí dentro de nossas vidas dentro de cada um de nós como nós podemos fazer para eliminar uma parte imprestável de nossos pensamentos de nossas incorrências mentais que não nos ajudam de forma nenhuma a liberar o nosso corpo físico para que ele possa explodir de amor nesta terra então presta atenção na conversa de hoje ela vai ser boa e eu espero te ajudar espero que nesse 18 de outubro espero não, eu tenho certeza absoluta que nesse 18 de outubro ao final dessa live, ao final dessa conversa você já estará se sentindo outra pessoa você já estará se sentindo uma pessoa completamente diferente da pessoa que apertou o botãozinho para entrar nessa conversa quando você desligar o botãozinho simplesmente você vai estar se sentindo muito mais elevada muito mais elevado muito mais disposta muito mais disposto a explodir de amor nessa terra e fazer coisas absolutamente maravilhosas que é justamente aquilo que confere a sua intenção essencial que é justamente aquilo que é a intenção da sua essência que você faça coisas absolutamente incríveis que você sorria cada vez mais que seus olhos brilhem que seu corpo esteja num grau alto de força, de energia, de vida que você queira fazer coisas absolutamente maravilhosas não só para você mas principalmente em benefício de todos os seus irmãos e irmãs de Alminha que estamos todos juntos nessa embarcação planetária não deixe de entender isso não deixe de duvidar disso em momento nenhum estamos todos unidos unidos por uma força de energia amorosa no intuito de que nós nos ajudemos de que nós nos iluminemos de que nós geremos aí cada vez mais um para o outro uma quantidade potencial e infinita de amor já viu que esse 18 de outubro vai ser o cão chupando manga já viu que nós vamos rasgar o coco hoje já viu que nós vamos rasgar o couro hoje então muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes nesta sala de reunião virtual muito obrigado por vocês fazerem parte aí deste grupo maravilhoso muito obrigado por vocês me gerarem coisa tão preciosa da vidinha de vocês como o seu tempo muito obrigado por isso e eu espero retornar à altura pela utilidade aí da nossa conversa Edson Enzo, bom dia meu sócio de Carrancas muito obrigado pela sua presença Carolzinha, euzinha da Silva bom dia Carol, muito obrigado pela sua presença Giovana, bom dia Meirinha, bom dia Irene Pereira, bom dia Paula Criciúma, bom dia com alegria Naninha, bom dia Gabi Costa minha sócia aí de Carrancas Gabi, um beijo pra você muito obrigado pela sua presença Felipe Arruda bom dia Felipão, muito obrigado bom dia Naninha bom dia Meirinha beijos de Fortaleza valeu Meirinha, muito obrigado Alessandra Dias Silva bom dia bom dia com alegria Paula Criciúma Márcia Tricologia bom dia Sandrinha bom dia bom dia Edson Enzo vamos explodir de amor nesta terra bom dia Márcia Tricologia Márcia, como você ficou aí te valeu os exercícios de embarcar num sono diferente, te valeu aí de alguma coisa aquela conversa que nós tivemos na semana passada me dá um retorno aí por favor Deusa Lopes bom dia Patrícia Boscaiano bom dia Moniquinha Oliveira bom dia bom dia M Santos Vanda bom dia Vandinha muito obrigado pela sua presença Nil de Jardim bom dia bom dia Sandrinha minha querida um beijo pra você e pra todos aí de Goiânia bom dia Renatinha mãe da Luna bom dia Marinaldo Carreiro bom dia bom dia meu lindo bom dia Moniquinha muito obrigado aí pela sua presença pelo seu carinho bom dia Marisa Anjos minha querida amiga Marisa espero que esteja correndo tudo bem com você aí com a Patrícia com todo mundo que está embarcado nos 28 dias bom dia saudades fiquei um tempo sem conseguir acompanhar a sua live amor e me renova muito obrigado M Vandinha muito obrigado Grano VC bom dia que bom que você está de volta aí Dorapi bom dia Luana bom dia bom dia Luiz Fernando Araújo Nancy Trigo bom dia Dolce Vita Fotografia bom dia Cosme Cotonete bom dia e ótima semana que se inicia para todos muito obrigado Nancy Trigo Golberi Paiva bom dia Golberi Paiva muito obrigado pela sua presença Sandra Marisa Machado Miriam Serra bom dia Irene Alves Irlane Alves Pedro Irlane Alves bom dia Conceição Claudinha bom dia minha querida você está em Belém Claudinha você está em Belém ou você está em Carrancas bom dia com toda energia e amor muito obrigado Marinaldo Taifim bom dia bom dia com muito amor e alegria Débora Paes Macedo bom dia bom dia a todos Mariane Level bom dia Mariane Elvira Helena bom dia Lorena Lacerda bom dia que energia maravilhosa amo você que delícia começar a semana com pessoas tão maravilhosas estamos todos unidos pelo amor muito obrigado Paula Criciúma o amor é recíproco Edileusa bom dia bom dia queridos uma semana de muito amor alegrias e abundância maravilha Elvira Andréa Leite bom dia Lucindo Bonifácio bom dia estou explodindo de amor nesta terra junto do meu amorzinho navegando para a ilha de Marajó que coisa gostosa Cláudio Cláudio eu já estive na ilha de Marajó quando fizemos a novela Amor Eterno Amor é muito lindo esse lugar cuidado com as raias que ficam ali escondidas nos poços de água espalhados pela praia cuidado com as raias manda o Edson tomar cuidado quando vocês forem mergulhar nas águas paradas cuidado com as raias é um lugar espetacular a ilha de Marajó absolutamente maravilhoso já que bom dia agência sapiens bom dia bom dia Irene Pereira bom dia Marinaldo poderíamos falar um pouco sobre crenças limitantes e como lidar com elas poderíamos sim Marinaldo com certeza para que possamos nos libertar de certas crenças limitantes que nos travam em nossa evolução perfeitamente Marinaldo vamos falar sim sobre isso isso é muito importante na verdade Marinaldo vamos falar logo agora nossas crenças na verdade são aquilo que nos limita a única coisa que pode limitar um ser humano de realizar aquilo tudo que ele pode realizar que são coisas absolutamente espetaculares e maravilhosas são as limitações impostas pela nossa mente que limitações são essas na verdade são as limitações impostas pelas nossas crenças mesmo o que são nossas crenças Marinaldo é justamente aquilo que nós fomos arraigando dentro de cada um de nós é justamente aquilo que nós fomos acumulando dentro de cada um de nós como visão limitada da nossa existência e do nosso potencial que faz com que nós de certa forma acredite ou seja criemos crenças que entendam que ficam arraigadas dentro de nós e que nos impõem limitações na realização de qualquer tipo de coisa nós combatemos as nossas crenças limitantes através de contra crenças ou seja nós vamos derrubando essas contra crenças as nossas crenças com outras crenças e também através de um estado de um estado físico de confiança e de tranquilidade quando nós temos uma crença limitante nosso corpo que sabe do nosso potencial absolutamente ilimitado nossa alminha que sabe do nosso potencial ilimitado já se contrai então sempre que você sentir seu corpo contraído saiba que você está sob o ataque de uma crença que te limita e a tua essência humana está querendo te dizer o contrário não Marinaldo esquece isso você não tem limite nenhum você pode tudo você pode absolutamente tudo aquilo que você quer fazer acredite confie e busque dentro de você uma imagem um pensamento de você realizando aquilo que você amaria fazer aquilo que você gostaria de fazer e assim você vai derrubando as suas crenças nós devemos Marinaldo reconstruir a nossa consciência o que é a nossa consciência um reflexo de nossas crenças de nossas experiências então muitas pessoas têm a consciência da falta da limitação da pobreza da dificuldade você é consciente das suas limitações você é consciente da sua falta você é consciente das suas dificuldades muitas muitas pessoas têm a consciência da incompetência profissional por exemplo eu não tenho competência profissional para poder explodir como um grande profissional nessa vida almejar sonhos mais altos eu tenho a consciência da pobreza financeira esse é um clássico da humanidade um clássico da humanidade eu não vou ter o dinheiro eu tenho a consciência de que para mim sempre faltará eu tenho a consciência de que meus relacionamentos são difíceis perturbadores e de que eu nunca vou encontrar uma pessoa amorosa uma pessoa bacana uma pessoa que me respeite que eu respeite que nós nos amemos profundamente é uma consciência criada então são várias consciências criadas através dessas crenças limitantes que vão nos tornando conscientemente limitados é só isso quando nós quebramos as nossas crenças e começamos a criar a consciência maior de nós a respeito de nós mesmos quando criamos uma consciência diferente a nosso respeito ou seja começo a me enxergar de uma forma diferente da forma limitada como eu estava me enxergando eu vou criando uma nova consciência uma consciência de grandeza uma consciência de amor absoluto uma consciência de certeza de que nada nunca me faltará uma consciência de que eu enquanto ser humano através das minhas inteligências mental emocional física espiritual eu posso realizar qualquer coisa nessa terra a partir do momento em que eu imponho a certeza absoluta de que aquilo que eu desejo virá até mim eu conseguirei realizar isso com aquilo que eu esteja tentando realizar com facilidade com tranquilidade isso vai ser fácil não vai ser difícil eu não tenho mais essa dificuldade eu tinha agora eu tenho uma consciência de que eu sou muito maior do que os meus problemas o que que é um problema Marinaldo por exemplo dependendo da sua consciência um problema vamos dizer de nível 5 tá ele dependendo da sua consciência se está num nível 2 3 de limitação esse problema de nível 5 ele é maior do que você então nós olhamos um problema aqui de baixo né é um truque de câmera que nós usamos muito no cinema e na televisão quando nós queremos deixar uma coisa maior nós olhamos de baixo quando nós temos uma consciência limitada sobre nós olhamos para os nossos problemas de baixo então nós olhamos para ele e eles ficam gigantescos é isso que acontece e que faz com que nós fiquemos repetindo e reafirmando eu não consigo eu não dou conta esse problema é muito maior do que eu quando nós passamos a ter a consciência de que nós somos seres potencialmente ilimitados capazes de realizar coisas absolutamente incríveis quando nós nos acalmamos e simplesmente dizemos para o nosso corpo para a nossa mente fica tranquilo fica tranquila você é muito maior do que esse problema esse problema será resolvido de uma forma muito fácil na verdade já está resolvido isso já foi resolvido isso não faz mais parte da minha vida esse problema não existe mais na minha vida é uma reconscientização do ser humano então você de consciência 2 passou para consciência 8 e aí você começa a olhar o seu problema lá embaixo então o seu problema que era nível 5 que estava enorme ficou pequenininho porque você determinou esse problema já está resolvido eu sou muito maior do que esse problema eu tenho condições muito maiores potencialmente infinitas de lidar com essa dificuldade então um problema que era grande ficou pequeno depende da forma consciente como você enxerga ele tudo depende da forma consciente como você se enxerga a partir do momento em que você passa a criar dentro de você uma consciência de grandeza que é a verdade a seu respeito a verdade não é a limitação de forma nenhuma uma vez que você é um ser potencialmente divino um ser capacitado só que você ainda não exerceu você ainda não pegou a chave da alteração isso não quer dizer que você não tenha dentro de você um poder absolutamente ilimitado de resolver e dar conta de qualquer questão que apareça na sua vida é simplesmente porque você ainda não começou a exercer não é porque você tem 11 anos de idade que você um dia não vai aprender a dirigir não é isso eu nunca vou aprender a dirigir eu nunca vou resolver isso absolutamente um dia você vai fazer 18 anos quando você fizer 18 anos você começa a dirigir depois de um tempo dirigindo você fala caramba e eu imaginava que eu não conseguiria dirigir quando eu tinha meus 12 13 anos de idade é assim que nós fazemos a passagem nós vamos ensaiando essa nova consciência dentro de cada um de nós no intuito de entendermos conscientemente o tamanho de nossa grandeza o tamanho de nosso potencial como a sua mente quando ataca um problema com tranquilidade com calma com confiança com a certeza de que tudo que você quiser na sua vida você haverá de ter não precisa se preocupar não precisa ficar angustiado angustiada absolutamente pelo contrário né a sua mente vai alimentar aquilo para aquilo em qual em que ela está apontada se eu ficar apontado para as minhas dificuldades para as minhas limitações para os meus problemas eles só vão crescer se eu ficar apontado para a minha grandeza para o meu potencial ilimitado para a minha capacidade de explodir de amor nessa terra e que todos os problemas e dificuldades da minha vida serão resolvidos com tranquilidade com facilidade fazendo com que eu passe de ser um ser humano que está carregando uma cruz para ser um ser humano ressuscitado depois de uma suposta crucificação ou seja ressuscitado em grandeza amorosa justamente porque eu consegui virar uma chave na minha cabeça e eu aponto agora aquilo que eu quero que aconteça eu aponto agora as soluções para o meu problema as soluções para a minha dificuldade eu ao invés de concentrar naquilo que me falta me concentro naquilo que eu tenho em excesso amor alegria felicidade saúde vai criando-se uma nova consciência uma nova consciência iluminada vai eliminando as crenças quando você era criança marinaldo você tinha crenças crenças de que você não desde o momento em que você aprendeu a escrever aquilo era difícil para você escrever era uma coisa difícil para todos nós hoje em dia nós não temos dificuldade nenhuma com isso a criança na verdade enxergava escrever como algo complicado e depois isso foi sendo vencido através de prática e através de exercício uma nova consciência que pode te impor aí uma personalidade potencialmente ilimitada capaz de realizar coisas absolutamente maravilhosas nesta terra que nada absolutamente nada lhe faltará que você pode ter a abundância da saúde da felicidade do amor das coisas absolutamente maravilhosas é uma questão de você formar essa imagem desse filme na sua vida quem é o Marinaldo nesse filme maravilhoso em que coisas incríveis acontecem começa a se enxergar nessa brincadeira começa a se enxergar fazendo tudo que você gostaria de fazer começa a se enxergar nesse nível de tamanho que você pode vir a ter e assim será meu amigo a verdade da vida é simplesmente essa nós somos seres capazes de criar realidades e circunstâncias absolutamente maravilhosas para cada um de nós a partir do momento em que impomos uma criação amorosa em que a gente conjugue imaginação e coração a partir do momento em que a gente com muito amor imagine-se de uma forma diferente dentro de uma vida diferente dentro de uma existência diferente você vai sentir um amor crescente dentro de você e vai poder afirmar para você eu posso tudo aquilo que eu quiser e aí que está o grande barato da história o que realmente você quer na sua vida o que você quer obter aí você tem que permitir que o seu coração te ilumine o caminho senão a tua mente de novo vai querer tomar conta e vai querer te trazer de volta para o domínio dela nós somos sequestrados pelo nosso ego que quer impor um controle um domínio sobre cada um de nós no intuito de tentar nos proteger essa é a função do ego ele quer nos proteger enquanto isso a alma está dizendo para você faça marinaldo seja enorme seja maravilhoso atinja a sua grandeza potencial como ser humano marinaldo você pode tudo nessa vida marinaldo faça não fique com medo não fique com receio imagine crie quem você gostaria de ser como você gostaria de ser ande em confiança a cada passo a cada vez que você respirar saiba que você está com Deus dentro de você que a sua alminha é um poder divino interno que você tem dentro de você e você pode tudo absolutamente tudo coisas absolutamente fantásticas você pode é um exercício de reconstrução da sua consciência vai no comando da sua alma que essa sabe o que está dizendo não vai no comando do seu ego que é como aquele pai super protetor que não deixa o filho sair de casa com medo que aconteça alguma coisa e assim vai gerando medo para o filho e assim todos vão ficando com medo limitados e deixam de sair a rua para poder vivenciar as suas vidas passar suas experiências de crescimento de aprendizado de amadurecimento é simples assim meu amigo e eu sei que não é simples porque na verdade você vai ter que transformar a sua consciência mas é exercício é que nem aprender a escrever é que nem aprender a dirigir todo dia eu sou o Marinaldo o grande eu sou o Marinaldo o grande eu tenho a grandeza divina dentro de mim eu tenho a capacidade de fazer coisas absolutamente incríveis na minha vida não há limitações para a realização dos meus sonhos esse sou eu Marinaldo assim meu amigo você vai criando uma nova consciência dentro de você absolutamente maravilhosa e tranquilidade absolutamente tranquilidade e certeza de que coisas incríveis vão acontecer na sua vida assim você simplesmente não se perturba com dúvidas mas será não tem será é simplesmente assim que é e aí tu cai para dentro é assim que é eu determino que é assim que é quando você fizer essa determinação para você ninguém te segura tudo o que você quiser virá até você pode ter certeza meu querido amigo eu espero ter te ajudado aí Marinaldo Fernandinha Lopes bom dia Verônica Vidal bom dia mas vou falar mais sobre isso tá Marinaldo o assunto de hoje é sobre isso Silvinha Kets bom dia Fernandinha Bonfim bom dia Daniela Pessoa mãe do Lucas Guilherminho Azevedo bom dia bom dia minha querida Marisa Anjos bom dia Gretin bom dia Luciana Xavier bom dia Luciana Xavier você que é irmã do Luciano você acha que tem uma história bem bonita para contar para a gente hein Luciana depois eu quero ouvir a tua história o Luciano me contou eu fiquei muito feliz fiquei muito emocionado com os resultados aí que você promoveu para você meus parabéns viu meus parabéns por ter se imbuído de tanta fé de tanta certeza de tanto amor dentro de você e ter obtido resultados tão lindos tão bacanas dentro de você eu fiquei muito feliz tá o Lu me contou e um dia a gente vai conversar juntos nós dois eu fiquei muito feliz Zero Rocha bom dia bom dia Débora minha querida sim fiquei de dar o meu depoimento hoje a noite se tiver outros planos de abordar em outro assunto vou entender não Márcia nós vamos conversar hoje minha querida hoje nós vamos cair pra dentro hoje a noite Margarete Souza bom dia Margarote que que foi aquele post Margarete os planetas todos retrógrados e de repente começaram a andar eu senti mesmo o negócio esquisito eu falei caramba que coisa estranha esses últimos 15 dias e tal e aí quando eu vi os teus posts graças a Deus eu entendi tudo eu falei tava todo mundo retrógrado tava todo mundo na retranca eu falei agora sim gente que coisa maravilhosa Sukiomano um beijo Zero Rocha ô Rochinha abraço aqui de bombinhas Rochinha Zero Rocha é você Rochinha um beijo Rocha pra você meu irmão que saudade de vocês aí todos de bombinhas um beijo pra vocês todos dá um beijo aí na sua esposa dá um beijo nos meninos e nas meninas todas por favor um beijo pra você Rochinha que coisa gostosa vocês aqui na live Sukiomano bom dia bom dia Frida bom dia Simão Parkinson bom dia Talitinha Lipeixoto bom dia liberte-se a ti mesmo com certeza ali Jaqueline Spor bom dia Laura Francioli bom dia eu Lu Moraes bom dia abração Rochinha aqui de bombinhas o Rochinha um beijo pra você meu irmão coisa gostosa meu Deus do céu Cleo Castro bom dia bom dia eu Carmen Santos Valessinha bom dia camada de proteção perfeito Frida quem se joga bom dia Ieda Maria bom dia quem se joga vive a vida Rose Farias bom dia Paula Melorvi bom dia Marcos nasce bem bom dia Gisele bom dia Leonice bom dia Soraya acessórios trabalhar o nosso sistema de crenças é fundamental para atrairmos a vida que desejamos perfeito Paula Criciúma prismas e perspectivas é isso Robin Nisse bom dia Faro Vares bom dia Lucinha Natália bom dia bom dia de Tenerife Canary Island sol lindo e praia que legal Ferrovares que maneiro esse negócio da gente estar ao vivo para o mundo todo é muito bacana mesmo a internet faz uma alusão de quem nós somos em essência olha que coisa interessante Faro Vares não é só a internet que nos conecta a todas as pessoas no planeta terra mas na verdade cada um de nós é uma antena receptiva tá e também um fornecedor vamos dizer assim de energias de forma que todos estamos absolutamente ligados a tudo e a todos a internet só vai desvendando um pouco mais desta verdade da nossa existência vivemos num grande mar de energia e o mar está absolutamente todo conectado totalmente conectado não só né pela internet que hoje está nos dando aí uma oportunidade física de nós entendermos um pouco mais sobre isso mas principalmente pela nossa essência espiritual pela nossa alma pela nossa força de energia de vida nós estamos conectado a tudo e a todos por isso que dependendo da potência de energia que você emana para o mundo as coisas vão se sucedendo de forma é completamente é que nós não vamos acreditando muito né ou seja o ser humano na sua visão limitada a respeito de eu sou um só em separado de tudo né que é isso que nós conseguimos enxergar ele perde a sua o entendimento potencial de que eu sou um com tudo e assim tudo aquilo que está à minha volta pode de alguma forma dependendo da energia que eu mando para o universo retornar a mim de uma forma absolutamente incrível e maravilhosa não só retornar a mim como também me conduzir para onde eu quero ir para as coisas que eu gostaria de fazer para as coisas que eu gostaria de realizar é porque somos um com todos que nós podemos realizar esta esta mágica vamos dizer assim de aproximação atração por coisas absolutamente incríveis e maravilhosas porque estamos ligados a dificuldade é que a mente racional não consegue enxergar isso né assim como alguém jamais imaginaria na década de 80 quando nós tínhamos aqueles telefones né de de discar para aqueles mais experientes vão lembrar do que eu estou dizendo né a gente tinha um telefonezinho de discar e tal e era uma complicação falar fazer interurbano era um negócio complicadíssimo depois eu fui fazer links ao vivo por exemplo uma vez de Salvador eu estava fazendo um link ao vivo com o programa do Faustão no Rio de Janeiro eram antenas parabólicas uns negócios uns equipamentos gigantescos e hoje aqui de casa no apertar de um botãozinho estamos falando com Farovales Farovales lá de Tenerife muito legal isso muito legal isso terminei a minha apostila ponto liberado vou compartilhar com as meninas dos 28 dias boa Carol maravilha Ladeira bom dia Airester bom dia bom dia Terezinha bom dia Mari Carol Ribeiro Mari Carol Ribeiro bom dia Amanda Cristina bom dia Territórios do Sul bom dia galera do Sul todo em peso aí Fabi Lopes bom dia Lourdes Lima bom dia Cleiton Rasgar bom dia Dailene Rodrigues bom dia Diego Roda um dos melhores atores desse país um beijo pra você Diego Patrícia Voscaiano praticar esse é o segredo Patrícia a prática leva à excelência quando nós praticamos o potencial humano que nós temos dentro de cada um de nós nós vamos simplesmente sentindo as coisas acontecendo ou sentindo o domínio que nós podemos ter a respeito de muitas circunstâncias em nossas vidas e é fundamental que todo ser humano se ilumine e pratique esta arte vamos dizer assim uma vez que cada vez que um ser humano realiza um sonho seu cada vez que um ser humano se enche de amor nesta terra todos os outros seres humanos uma vez que estamos interligados se beneficiam disso por isso a prática é muito importante haverá o dia Patrícia vou te falar uma coisa haverá o dia que nós gastaremos os nossos primeiros 15, 16 anos de vida só praticando o entendimento e o trabalho do potencial do ser humano antes de pegar matemática português ciência qualquer coisa dessas matérias mais lógicas antes de nós estarmos estudando isso nós passaremos as escolas serão escolas humanas escolas de seres humanos de como um ser humano pode desenvolver todo o seu potencial entre 0 entre 3 anos e 16 anos nós só estaremos trabalhando isso pode ter certeza um dia que a humanidade dá um salto maior de evolução só estaremos trabalhando despertar do amor dentro de cada ser humano e como ele pode se conectar com a sua alma e como ele pode fazer coisas absolutamente incríveis em suas vidas depois as pessoas os mestres vamos dizer assim vão entender para onde cada ser humano em essência está apontando ir ou seja aquele ser humano está mais voltado em sua essência para a realização de trabalhos físicos aquele outro de trabalhos de escrita aquele outro de trabalhos de compaixão que exijam compaixão e assim eles vão segmentando os seres humanos para que cada um possa seguir então o caminho de sua essência aquilo que está dentro do seu coração e aí sim nós teremos um universo uma humanidade potencialmente absolutamente incrível enquanto isso não acontece nós aqui já em certa idade de experiência temos que fazer os ensinamentos e práticas como se nós estivéssemos aprendendo a ler e escrever não tem jeito nós temos que retornar a entender e falar ah tá eu tenho um coração que se unificado ao meu cérebro e ele está unido fisicamente ao meu cérebro mas se eu harmonizar os dois eu consigo ter um potencial de explosão de vida absolutamente incrível eu tenho um ego que fica querendo me limitar eu tenho uma alma que fica querendo me expandir o meu corpo todo tem uma inteligência infinita eu posso fazer um download do universo inteiro pelo meu corpo físico a forma como eu me sinto o estresse faz com que o meu cérebro só pense de um lado fazendo com que eu fique com 50% do pouco da capacidade mental que eu já tenho e fazendo com que eu me desconecte do meu corpo que é uma unidade de inteligência e sabedoria absolutamente primordial para a minha melhor existência entre tantos outros aprofundamentos e conhecimentos que nós devemos ter então haverá o dia Patrícia em que nós começaremos a praticar isso lá atrás garotinhos e garotinhas e assim né haveremos de nos desenvolver de forma nossa senhora você vai fazer coisas hoje para a gente inimagináveis absolutamente inimagináveis vamos chegar lá Fabiola Taíde bom dia Soraya bom dia Maria 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 Isabel bom dia Batista bom dia Airester como posso ajudar um parente querido que só se enfia em enrascada Airester me dá uma você simplesmente está conectado a esse parente através de sua alma as duas almas estão conectadas então você consegue gerar influências no intuito de ajudá-lo através simplesmente dos seus sentimentos e dos seus pensamentos a respeito dele então você consegue de alguma forma pensar e sentir o melhor para ele pensar e sentir o melhor para ele quando você se der 10 minutinhos por dia e começar a sentir e pensar o melhor para ele as suas almas estão unidas a nossa está unida a de todos nós está unida mas se você se concentrar e simplesmente sentir o melhor para ele sentir o melhor para ele pode ter certeza você vai ajudá-lo porém Airester pode ser pode ser que essas enrascadas sejam justamente o processo que ele esteja precisando passar para o seu próprio crescimento pessoal tá e se for esse o caso você não vai ter muita influência mas se você mergulhar mais aí no assunto quem sabe eu consigo te ajudar melhor Pedro amigo posso te ver semana que vem chego no Rio dia 26 é Fabiola eu não sei se eu vou estar aqui no Rio de Janeiro tá eu não sei se eu vou estar por aqui Adenda bom dia Gabriel bom dia Saimor Edges bom dia eu não senti nada esquisito eu não estava retrógrada estou lá estou me sentindo muito bem parabéns Carol Ed Ferlin bom dia vai ser um prazer espero ser um baú para edificar ainda mais esse trabalho de amor muito obrigado Marcinha muito obrigado agradeço pelo comentário vamos nos encontrar abraço Luciana muito obrigado você Luciana coisa gostosa Andréia bom dia Irene Pires bom dia como faço para entrar é só pedir para participar perfeito Marcinha hoje à noite mesmo a gente quando a gente começar a brincadeira eu vou te orientando aí é tranquilo da gente fazer vai ser um prazer Márcia conversar com você vai ser muito bom pode ter certeza na hora que o pensamento retrógrado queria sequestrar meus pensamentos eu não permitia parabéns Carol Rosane Dias Santos bom dia Yuri Ribeiro bom dia Vê fascicílio pensamento retrógrado chega nos meus pensamentos e eu comecei a repelir minha oração mental sem parar e ele ia embora parabéns Carol Edu Donadon bom dia o corretor o corretor modifica tudo que eu escrevo bom dia energia do carmo que projeta a volta Jaque bom dia Fabi Lopes bom dia Margarete Souza vamos alinhar nossas antenas na evolução João Alencaro bom dia ficará disponível essa live para que eu possa rever outras vezes posso vou precisar rever mais vezes Perfeito Marinaldo Bruce bom dia estará gravada a live acho que eu vi que esse negócio de pensar positivo funciona mesmo estou saltando de amor aí garota Gabriel bom dia e quando isso tudo não vai para as escolas vamos colocando essas sementes nos nossos filhos e todos ao nosso redor está sendo visivelmente transformador tudo em mim e a todos ao meu redor que bom Patrícia porque é exatamente isso quando nós nos transformamos transformamos o mundo a nossa volta mesmo transformamos as pessoas a nossa volta quando todos nós vamos nos iluminando as pessoas vão sentindo isso tinha uma época que eu estava passando alguma dificuldade e a turma que trabalhava comigo eu estava sentindo que todos eles estavam passando algum momento difícil em suas vidas e aí o que acontece eu falei assim sou eu o problema é comigo uma vez que esse é o filme da minha vida e que essas pessoas estão inseridas de certa forma no filme da minha vida então a partir do momento em que eu me reconectar e eu começar de novo a acender a luz existente dentro de mim os problemas dentro deles todos irão se resolver dito e feito eles todos estão graças a Deus explodindo de amor na terra por conta dessa dessa ressignificação olha que coisa louca às vezes o problema de quem está à tua volta não é da pessoa que está à tua volta mas seu no entendimento de que você não está gerando dentro de você a luz a força de amor necessária assim quando você começa a gerar essa força de amor essas coisas simplesmente vão se dissolvendo à nossa volta e as pessoas vão tendo reações maravilhosas no nosso entorno é uma coisa linda de acontecer isso aí Ellen Giannini bom dia bom dia Gabriela Lopes bom dia Lucas Vasconcelos meu filho Débora bom dia Isabela bom dia bom dia Alice Joias de Carrancas bom dia bom dia meu filhote Fabrício bom dia Eladeia bom dia bom dia Jana Coutinho bom dia muito obrigado pela presença de todos vocês então vamos lá é uma conversa até que o Lucas vai entender direitinho mas o que acontece como é que nós liberamos de certa forma pensamentos que nós não gostaríamos de ter pensamentos que não nos fazem bem pensamentos que nós não precisamos ter uma vez que eles só pesam e bloqueiam obscurecem o filme de nossas vidas né e como é que nós fazemos então para poder gerar dentro de cada um de nós uma carga de pensamentos absolutamente maravilhosos Marinaldo tem a ver com as crenças que você soltou aí no início da conversa tem a ver com as crenças que nós estávamos falando aí no início da conversa o que faz o editor de um filme o que faz o editor de uma novela esse foi um trabalho que eu cumpri no correr de muitos anos na minha vida todos os capítulos de novela todas as os filmes que tudo que eu fiz na minha vida como diretor na verdade o meu principal trabalho olha que loucura era na edição era na sala de edição por quê? isso fazia com que eu pudesse de certa forma filmar as cenas tá vivenciar as cenas de forma muito mais despreocupada tá porque eu sabia que eu ia retornar depois para uma sala de edição e ali eu faria uma verdadeira limpeza em todo o material que havia sido filmado uma verdadeira um verdadeiro trabalho de escolha um trabalho de seleção eu saberia ali numa sala de edição uma vez que é um lugar mais tranquilo não é o momento da gravação que sempre é o momento mais turbulento com muita gente aquela bagunça toda às vezes em lugares de céu aberto e tal e quando você se tranca numa salinha de edição você tá no ar condicionado sentado você e um colega geralmente o operador de edição ou o próprio editor e assim você começa então a enxergar aquilo que você fez aquilo que você filmou e aí você começa a pegar preciosidades e a excluir aquilo que você não quer aquilo que tá tirando a potência e a força da sua cena e aí você começa a juntar alguma coisa que faz sentido com outra coisa fazendo uma construção daquela cena daquela história construção de capítulos eu fiz muito isso na minha vida e o que que acontece é exatamente o mesmo processo que nós devemos fazer no intuito de limpar e potencializar aquilo que nós vivenciamos em nossas vidas editar os pensamentos editar os capítulos e as cenas de nossa vida de nossa existência ou seja existem coisas que nós vivenciamos que são bobagens que são coisas que muitas vezes nos perturbaram e que você simplesmente não quer ficar carregando isso no filme da sua vida isso não te agrega em nada isso não te traz benefício nenhum isso não te ajuda em absolutamente nada a você potencializar e te fazer da sua vida um primor uma coisa maravilhosa um momento de excelência tá é como as nossas crenças limitantes então o que que você faz você edita você joga fora essa cena eu não quero mais me lembrar dela eu não quero mais essa cena eu tiro essa cena daqui e vou então me concentrar aonde ficou bom aonde foi maneiro aonde foi bacana aonde nos traz uma emoção que nos eleva o que nos traz uma emoção que nos favorece que nos enche de amor que nos enche de alegria que nos enche de luz aonde está um momento vivido da minha vida em que eu me senti muito bem em que eu senti muito feliz essa é a cena que vai ressaltar no filme da sua vida e que você vai ficar lembrando e trabalhando ela porque essa foi a cena que valeu viver essa foi a cena que você simplesmente sabe que essa cena é te traz um conforto emocional te traz uma paz te traz uma tranquilidade então você simplesmente vai resgatar essa cena na sua memória e vai jogar fora eliminar aquilo que você não gostaria de ficar rememorando aquilo que não presta aquilo que não vale a pena um editor na verdade nada mais faz do que um trabalho de limpeza e eliminação de uma cena de um filme de uma novela fazendo com que esse trabalho se torne muito melhor nós dizíamos o que é uma verdade que através da edição você reconta uma cena muitas vezes chegavam lá os diretores frustrados eu mesmo chateado ai não ficou boa a cena não ficou boa a cena senta pra editar senta pra editar a cena e aí você vai enxergar a cena depois e vai falar assim caramba aquilo que eu achei que não ficou bom na verdade ficou maravilhoso ficou muito bacana e aí você faz o que um processo de edição daquilo que você vivenciou e que você acha que não foi bom pra você daquilo que você acha que não foi legal mas o que que você pode extrair desses momentos como você pode ter uma nova impressão sobre as coisas que você vivenciou editando né ao invés de chegar lá com a ao invés de você enxergar aquilo que te aconteceu com a consciência de que foi uma desgraça foi uma coisa horrorosa foi um momento desgraçado e tal não sei o que você começa a enxergar mas pode ter sido bom pode ter me favorecido pode ter me acrescentado algo isso com certeza me ajuda no meu processo de crescimento de aprendizado e de amor então aonde essa circunstância pode me fornecer mais amor por mim aonde essa circunstância pode me ofertar crescimento aonde essa circunstância pode me acrescentar aprendizado aonde eu posso ser mais generoso e ter mais compaixão com as pessoas a minha volta aonde essa oportun esse acontecimento me gera uma oportunidade de poder amar ainda mais as outras pessoas então eu estou editando uma experiência de vida eu estou fazendo uma edição daquilo que turbulentamente eu vivenciei a gravação e estou sentando em paz depois na minha casa e essa edição mental vocês fazem em casa num lugar silencioso e gostoso tá aonde vocês possam simplesmente começar a se questionar aonde aonde essa situação me ensina a ser humano a ser um ser humano mais repleto de amor mais repleto de luz aonde essa circunstância me traz benefícios de crescimento e de aprendizado então eu estou editando eu vou rever aquilo tudo que me aconteceu de uma forma muito melhor de uma forma muito mais bacana da mesma forma que nós fazemos quando nós vivenciamos lá um momento de gravação saímos da gravação preocupados frustrados é difícil não é fácil aí você senta numa sala de edição ordena as coisas enxerga com calma olha geralmente a gente bota uma música e aí você vai vendo que aquilo que você achou que estava ruim na verdade está muito bom está muito bacana está muito maneiro e vamos em frente da mesma forma nós devemos fazer com a gente com os nossos acontecimentos com as nossas experiências de vida pegamos aquilo tudo que nós trazemos né e que nós de certa forma é vivemos um momento turbulento a dificuldade das reações das melhores reações etc e tal né o que nós estávamos vivendo e começamos a enxergar na sala de edição mental o que nós podemos extrair de melhor dessa circunstância vivida assim eu vou limpando as memórias negativas que estão dentro de mim assim eu vou limpando as emoções negativas que estão dentro de mim assim eu vou eliminando do meu subconsciente aquilo que não me presta aquilo que pra mim não é bom eu edito o filme da minha vida faço uma edição do filme da minha vida e tiro de dentro de mim culpa raiva ressentimento ódio ciúme angústia preocupação etc e tal simplesmente enxergando com tranquilidade e calma que eu estou aprendendo estou crescendo né e que qual a oportunidade que eu tive de crescimento e aprendizado na determinada experiência se ela sai de um de um olhar negativo para um olhar positivo eu limpei a minha mente subconsciente eu limpei um pouco da lixarada que nós carregamos dentro de cada um de nós eu editei a cena ao invés de deixar aquele monte de acontecimento solto disperso quando nós gravamos uma cena vou dizer um negócio para vocês às vezes chegava lá na sala de edição uma hora e meia de material gravado uma hora e meia de material gravado para extrair uma cena de um minuto e meio pensa bem você pegar uma hora e meia de material assistir aquilo tudo que foi trabalhado aquilo tudo que foi feito para tirar um minuto e meio de uma cena da mesma forma ocorre em nossas vidas às vezes nós temos um sequencial de cenas soltas de acontecimentos soltos e aquilo que nos vale foi um momento foi uma coisa rápida em um minuto você vai falar assim esse foi o minuto que tudo fez valer a pena esse foi o minuto em que as coisas se tornaram boas se tornaram essenciais eu tenho um minuto desse dia inteiro ou de dois ou de dez minutos de um dia inteiro em que fez valer tudo aquilo que me aconteceu foi por conta desses dez minutos que eu vivi essa história toda de aprendizado esse momento todo que essa angústia toda quantos anos muitas vezes nós não passamos mergulhados em dificuldades e tal e quando nós sobressaímos nós entendemos então que valeu a pena valeu a pena porque isso nos formou como seres humanos isso nos engrandeceu como seres humanos e nós não passaríamos para o próximo nível se nós não tivéssemos vivenciado tudo aquilo então você simplesmente edita aquilo enxergando o acontecimento de uma forma muito melhor enxergando o acontecimento de uma forma mais limpa mais clara que é isso que nós fazemos quando nós editamos uma cena tiramos a porcariada toda que não presta muita coisa que não presta falas desnecessárias olhares desnecessários é erros tudo que não presta a gente joga fora tudo que não presta a gente joga fora e fica com suprassumo da cena aí ela vai se tornar grande aí ela vai se tornar boa maravilhosa e ainda podemos fazer outro tipo de ligações dentro desse momento maravilhoso assim fazemos na nossa vida temos que fazer uma edição mental de nossas existências fazendo com que nós eliminemos todas as porcariadas as falas erradas eu não preciso ficar me lembrando ah por que que eu falei aquilo por que que eu falei aquilo por que que eu não interessa você falou errou ok corta joga fora mas e a fala boa que você deu e quando você agradeceu a pessoa e falou apesar de tudo que aconteceu você chegou e falou assim obrigado muito obrigado isso foi a fala que valeu essa esse é o ponto da cena que você viveu que tá ok que valeu que foi bom e é com isso que você deve ficar é com isso que você deve permanecer no seu coração é com isso que você deve permanecer na sua mente subconsciente na sua mente consciente aquilo que valeu se você ficar carregando ali charada daquilo que não valeu aquilo que não tava bom aquilo que não prestou pode ter certeza ter o filme da sua vida vai ficar uma lambança difícil de enxergar difícil de ver difícil de gostar mas se você por extrair de tudo que você viveu os pontos que valeram os pontos que foram bons os pontos que você selecionando com calma tranquilidade e amor por você você vai falar assim olha só eu tenho um corrido muito legal aqui eu tenho um corrido de história que é muito bacana tem coisas lindas que eu fiz na minha vida tem coisas muito bacanas que eu fiz na minha vida eu olhei pra uma pessoa de forma amorosa eu dei um abraço em alguém eu ajudei uma pessoa eu realizei em algum momento no meu trabalho uma coisa bacana eu soube perdoar apesar do que me fizeram tem alguns pontos que se a gente enxergar aquilo de melhor que nós fizemos estamos selecionando e transmutando aquilo de negativo que nós não queremos jogando no lixo tá aquilo que não valeu que não vale a pena ficar aguardando que não vale a pena ficar rememorando então edita edita na tua mente aquilo que valeu aquilo que foi lindo que você fez aquilo que foi maravilhoso que você fez coisas espetaculares que você fez e se você procurar passa a fita direitinho na tua cabeça se você procurar você vai encontrar você vai encontrar os editores falavam assim Pedro não fica assim assim não vai ficar boa não, não ficou tá bom não tá bom não tem nada bom não tem nada bom aí ele passava fita e aí falava assim olha só como é que ficou bonito isso aí você fala pô, isso é realmente isso aí tá legal mesmo mas a cena não tá boa ah não, tira, tira, tira olha só que coisa bacana aqui como fez bonita atriz aqui tal, emocionada é não, isso aí também tá legal isso aí também tá legal não, isso aí tá bom isso aí tá bom isso aí tá bom aí a gente começava a descobrir que tinham coisas muito preciosas que tinham coisas muito gostosas que aquela impressão negativa que eu tava na cabeça ela vai embora quando nós olhamos com calma e com amor pra aquilo que nós fizemos e aí nós também ganhamos uma outra lição ele falar assim é, é, não ficou ficou linda a cena realmente ficou bacana valeu valeu as coisas aí mas eu posso fazer melhor eu posso fazer melhor eu vou amanhã fazer melhor esse era o valor de eu ficar na edição todo dia quando eu trabalhava é, é quem o Luquinhas meu filho sabe né, que tá aqui na live é, eu chegava em casa todo dia 5 horas da manhã só pra ficar editando porque aquilo me dava uma sensação seguinte enxergando tudo quando a gente enxerga o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim nós temos uma certeza na vida amanhã eu vou poder fazer muito melhor amanhã eu vou poder fazer muito melhor porque eu vi o que eu fiz de bom e eu vi o que eu fiz de ruim então amanhã amanhã vai ser muito melhor do que hoje pode ter certeza e aí eu não saia da edição nunca e aí eu recomendo a todos vocês façam a edição mental dos seus filmes de suas vidas selecionem aquilo de maravilhoso que vocês fizeram joga fora tudo que não valeu tudo que não prestou e tem uma certeza dentro de você amanhã você vai saber fazer tudo muito melhor pode ter certeza pessoal estourei o tempo aqui ouviu filma isso direito se chegar na sala de edição estiver tudo desfocado ferrou exatamente simão parkson perfeito raciocinar assim modificou meu estado de espírito perfeito carol dali pedro estou aproveitando muitas palestras muito obrigado do jorge esse raciocínio me ajudou muito maravilha que bom que ajudou maravilha beleza deixa eu ver aqui me senti mais feliz foi quando comecei a namorar a minha alma aí não tem jeito a gente explode de amor mesmo a gente explode de amor mesmo hoje foi não dado uma visão para a vida toda maravilha marcia pessoal espero ter sido útil para vocês espero ter ajudado vocês aí muito obrigado por vocês me darem coisa tão linda tão rica e tão preciosa da vida de vocês como o seu tempo às 19 horas estaremos de volta aqui ao vivo e a cores para todo o planeta terra às 19 horas espero ter sido útil para vocês que todos vocês explodam de amor nessa terra que todos vocês tenham um dia absolutamente maravilhoso incrível que todos vocês possam ter um 18 de outubro do ano de 2021 absolutamente único na história da vida de vocês porque assim ele é que todos vocês possam rasgar esse planeta terra ao meio de tanto amor de tanta felicidade de tanta alegria de tantas coisas absolutamente maravilhosas que vocês precisam se imbuir dentro de cada um de vocês porque assim vocês serão verdadeiros realizadores de milagres nessa terra se encham de amor se encham de luz se encham de felicidade simplesmente selecionem as melhores cenas do filme da vidinha de vocês rememorem as coisas mais lindas que vocês fizeram em suas vidas e façam muito melhor hoje e amanhã e assim vocês estarão produzindo um filme da vida de vocês absolutamente espetacular dia 5, 6 e 7 de novembro abriremos mais uma jornada de 28 dias para quem quiser mergulhar aí são três aulas gratuitas tá e depois nós vamos abrir mais um mergulho aí de 28 dias para quem quiser chegar no rebenhão já transformado tinindo explodindo de amor nessa terra cai para dentro lá dia 5, 6 e 7 de novembro tá muito obrigado a todos 19 horas eu vou estar aqui novamente com vocês todos muito obrigado 19 horas estaremos juntos aqui idem as suas palavras muito obrigado Saimor Edges muito obrigado Meirinha muito obrigado Euvira Helena esse paralelo que você faz da vida artística é lindo mas é verdadeiro Euvira você acha que as coisas acontecem à toa que tem edição filme teatro à toa é para justamente a gente aprender muito com essa brincadeira aí muito obrigado Odair meu irmão muito obrigado Marinaldo não esqueça deixe disponível o vídeo no insta pois quero compartilhar com várias pessoas vou deixar Marinaldo sempre deixo tá essa é uma garantia aí do projeto da gente tá tudo lá todas as lives se você for olhar Marinaldo olha eu acho que já tem mais de 500 horas de material tá dá para estudar por uma vida toda Valeu Silvão Parkinson muito obrigado tenha uma ótima semana valeu um beijo a todos muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Obrigado.